Mano, olha a nossa cara, velho! A gente dormiu, tipo, duas horas, uma hora. Já tamo aqui no aeroporto. E, mano, nossa, tem que chegar em Dublin, já fazer as piadas, sem conhecer o pico, pra fazer o show essa noite. Esse é o desafio, mano. Não vai ser fácil. Vamos lá, vambora. Então é isso, rapaziada, tá começando o stand-up. Trip, agora sim, mano, em Dublin. Irlanda, malandro! E, mano, nós estamos aqui diretamente da ponte Estalhada. Não tem nada a ver, mas parece. Na verdade é porque a harpa é o símbolo da Irlanda. Eu não sei por quê, por alguma razão, mano. Estamos aqui com o David. Vamos lá, oito e meia hoje, hein? Pra produzir aqui, o show produziu. Eu acabei de pedir um café aqui. Você tem ideia? O Irish Coffee. A gente foi almoçar. Isso é real. Eu pedi um café, né? Pra mulher, né? Eu falei, coffee, please. Aí a mulher falou, Italian. Eu falei, no, Brazilian. Ela falou, no, man. The coffee, Italian. Aí eu falei, no, I'm not in Italy. I want an Irish coffee. Mano, juro. A mulher me deu um café com duas doses de whisky. Eu falei, mano. No meu país, eu tomo café pra trabalhar. Não pra comer puta, tá ligado? Você tomar duas doses de café, mano. Com whisky. Olha só, velho. O bagulho venta muito. É uma ilhazinha. Mas acabei de chegar no meu hotel. É isso aí, mano. Acabamos de chegar no hotel. Vamos entrar aqui. Vamos sair um pouco dessa ventoça. Logo de cara já encontro o Antonio Fagundes. Chegamos aqui no hotel. É super charmosinho o bagulho, né? Olha que louco isso, mano. Você entra no hotel. Você dá, tipo, três passos aqui pra dentro. Já dá de cara no pub, mano. Que louco, né, mano? Só tem pub na Irlanda, velho. A galera aqui só pensa nisso. Parece eu. Aqui o que eu fiquei impressionado é que é muito pub, né? O lugar entre... Poxa, o meu hotel tem um pub foda, assim. Já seria o pub mais foda da minha cidade. Todo mundo bebe muito, né, mano? Eu vim pra cá, fui chamar um táxi. Eu estendi a mão. Chegou uma breja na minha mão. Eu falei, what's going on? E o cara, beer, beer. You wanna beer? Eu falei, no, man. Táxi. Mano, eu tô aqui com o David, velho. Que é o maluco que me trouxe aí. Obrigado, viu, velho. Eu tenho quem poder dar. Você faz vários shows, né, mano? É. A gente já fez aqui o Neolinda. A gente já fez o Murilo Couto. Já a aventura foi longe. Então divulga na página deles. Eu quero que eles se foda. Ninguém vai aparecer no meu canal. É sempre na correria assim, velho? Cara, é meio corrido. A vida aqui é meio corrida. Porque, como eu te falei, né? Aqui a gente tem muitos estudantes. Então o estudante, ele tá sempre na correria de estudar. Fazer uma grana de trabalhão. Lavar chão, lavar privada. E aí agora a gente tá trazendo uma noite diferente. Um escandado pra galera neutralizada aí. Eu cheguei hoje, né? E aí, não sei. Quais são os temas, assim, legais pra desenvolver uma piada aqui? Cara, aqui tem vários temas. Você pode falar também do pessoal que vem pra cá pra aprender inglês? Sim, os brasileiros. Agora eu tenho um amigo que ele morou aqui, né? Eu falei, mano, o que você aprendeu que você morou na Irlanda? Ele falou, aprendi a beber, velho. Falei, não, mano. De língua. Ele falou, aprendi a falar que nem baiano. Falei, mano, que tem tanto brasileiro aqui que eles querem mudar o símbolo de uma harpa pra um cavaquinho, né? Tem muito, né? Porque tem muitos brasileiros aqui. Tem mais brasileiros do que Irlandês. Sério, mano? É, nós estamos tentando colonizar, velho. Falaram que tem um brasileiro aqui, vários brasileiros que trabalham de... Eu vejo se eu tô falando isso aí. É o Rick Shaw. É isso mesmo, mano? Os caras, como é que falam? Pegam a bike e puxam as carroças. É isso? O brasileiro é foda. Rouba até o emprego do cavalo aqui. Que absurdo. A diferença é que o cavalo não vende droga. Mais tarde eu vou pegar um cavalo desse. David, o que é aquela rola no meio da cidade sagrada? Que monumento é esse? Ali é o Spire. É o monumento daqui da Irlanda. E... Na verdade nem... Acho que nem ele sabe direito o que que significa isso, né? Mas a gente nos intercui como um ponto de encontro. Um ponto de encontro? Exatamente. Então eu vou falar uma coisa, seu preguiçoso. Eu dei uma olhada no Wikipedia. Ah, você pediu? Um minuto! Pra ver o que que é. É o seguinte. Ali tinha uma escultura que se chamava o Pilar de Nelson. Era uma escultura famosa da Irlanda. Em 1966 uma bomba destruiu isso. Uma bomba do Ira. Então essa escultura foi levantada como uma forma de revitalização da O'Connor Street. E eles acreditam que meio que por isso voltou o movimento também. Então isso é considerado como a maior escultura do mundo. Que é uma escultura, né? Não é tipo uma estátua e tal. Uma escultura. Fica a lição de casa certinha, né? Aê, mano! Que cultura! Stand Up Trip é cultura, malandro! Tá vendo o bagulho? Que lugar é esse? Aqui é o Rio de Janeiro. É o principal rio da cidade. E como é que é morar aqui, velho? Isso é muito bom a cidade pra mim. Será que é mais brasileiro do que? Tem muito brasileiro aqui? Olha lá um, mano. Olha um brasileiro aí, ó. Acabou de chegar. Do nada o maluco parou aqui, beleza? Tá morando aqui também? Tô morando. Caralho, tem muito brasileiro, né, mano? É um brasileiro pra caralho. Vou fazer piada com isso aí, mano. O Brasil é um país, é muito inventivo, né, cara? O nosso país. Eu ouvi até falar sobre o Brasil. Eu ouvi até falar que, mano, teve uma galera aqui numa casa que, tipo, tinha, mano, quatro quartos e quarenta pessoas o bagulho. Chamava Jambalaya, é isso, mano? O bagulho tava tão feio que os caras da cadeia de Bangu 1 falavam, mano, direitos humanos ali, velho. Os caras tão sofrendo. É perigoso aqui, mano? Cara, não é perigoso se a gente for comparar o Brasil, mas se a gente for comparar algumas regiões da Europa, né, é um pouco perigoso porque tem os naná. Quem? Os naná que são os knackers, mas todos brasileiros. Como vamos dizer, nós apelidamos eles de naná. O cara falou, não, lá tem os knackers. É knackers que fala? Parece uma bolacha essa merda. Né? Kreme knackers. Aí eu falei, knackers? Aí o cara falou, é, mas você não pode falar isso aí. Eu falei, não. Não, a gente chama de naná. Falei, deixa eles descobrirem aí pra você ver. Quem não pode falar o quê? Naná é mais falta de respeito, né? É coisa de brasileiro, dá o apelido pra ladrão, né, mano? Luiz Inácio Lula da Silva. Lula. É coisa de brasileiro, a gente dá apelido pra ladrão. Mas aí eu perguntei, eu falei, mano, como é que eu faço então? Esses caras vão me roubar? Como é que eles são, né, pra eu ficar esperto? Aí os caras falaram, não, ele tem mais ou menos de 13 a 15 anos. Aí eu falei, pô, tô começando a me cagar já. Falei, o que mais? Aí o cara falou, não, os caras usam tênis Nike e blusa da Adidas. Falei, mano, não são eles que tem que tomar cuidado com nós? Que lugar é isso aí, mano? Aqui é a Green College. Aqui é a universidade mais famosa de Dublin. Tem universidade, estudo? Vambora, mano. Por que a gente tá aqui? Tem uma... Ah, agora eu entendi. Olha ali do lado do uniforme da galera. Olha, mano, isso me lembra um filme. Existe uma lenda de fono de que cena do Harry Potter foram gravadas aqui nessa cidade. Esse bagulho do Harry Potter virou lenda, né, mano? Os caras tão falando em São Paulo também que o Masp é onde morava o professor Snape. A única coisa que eu sei que tem a ver com Harry Potter é que nesse filme a varinha tá pequena. Não é só no rio, não. Faz foder, né? Faz coisa de piada. O vídeo é meu. Estão chegando agora, então, na biblioteca que eles falam que é a inspiração do Harry Potter. Harry Potter. Sim, senhor, também jogador de São Paulo que foi muito mal e acabou indo pro Fluminense. Taylor Swift e vários pensadores. Puta que pariu, velho. Olha isso, mano. Se liga. Esse livro é do Sêneca. Não tô acreditando. 65 antes de Cristo. Oi, já existia impressora? Que da hora aqui, olha. William Shakespeare. Francis Bacon. Grande pensador, mas comia muito. Aqui você pode ver. Milton. Neves. E aqui, Newton, mano. Isaac Newton. Loki. Uma mente brilhante, mas sem dúvida é o pior vilão dos Vingadores. Aí, mano. Chegando, então, no Pico do Laughter Lounge. E, mano, nossa, cara, eu cheguei hoje em Dublin, velho. Tive, tipo, duas horas aí pra amadurecer o texto. Tô muito ansioso. Tomara que funcione, porque, afinal de contas, o stand-up triple, mano, tem que rolar. Aqui que vão ser as fotos com as cinco pessoas que vão colar hoje no show. Marquilote o bagulho. Que da hora, hein, esse comedy club, mano. Olha aí, tijolinho, parede, mó charme. Que da hora, hein. E o texto, tá decorado? Vou precisar passar o texto, mano. Passar o texto, passar o microfone. Passar, mano, no banheiro pra dar uma cagada, que eu tô nervoso pra cacete. Mano, se liga no camarim que os caras arrumaram aqui pra mim, velho. Olha que da hora. Tem até uma sinuca que eu não vou jogar, porque eu vou estudar a minha testa. Mas tem, se quisesse, mano, ia ter. Esse é um camarim que me agrada, viu. Atenção, produtores, por favor. Sinuca, whisky, mulheres, na plateia, me assistindo. Que legal. W, beleza, porra. E ae, mano. Que da hora, mano. Como é que vocês estão? Firmeza? Você sabe que eu... Imagina, cara, não vou mentir pra vocês. Eu era um ignorante, ainda sou, né, a respeito da Irlanda. Imagina. Quando eu fiquei sabendo que eu ia vir pra cá, eu falei, mano, eu vou pro lugar que eu vou ver... Poginomo e Leprechal. Eu falei, mano, não tem isso aqui. Tem na Holanda. Eu vi. Mano. Ô, velho. O bagulho lá tava tão louco que os malucos estavam andando assim. Falei, caralho. Os caras falaram, não, é o vento, é o vento, velho. Tô sabendo que é o vento ali. E se você é do Brasil e quer fazer show aqui na Irlanda, mano, manda um Face pro David. Isso, lá. Manda lá na página do Interlaces, lá, que é a produtora da Promet. A gente tá trazendo humor brasileiro aqui pra Europa. Mano, aqui é tão frio, velho, que até as manequins ficam assim, ó. Mano, olha, é um sofrimento, viu? Tá, dá, ó. Tá frio. Porra. A única coisa que me deixa um pouco incompleto é porque é muito frio, né, mano? E eu não trouxe a minha filha. Ela ficou lá. Minha filha chama Beatriz. Aí hoje eu falei com ela no telefone, eu liguei e falei, Alô, Bia? O cara falou, Bia, Bia! Eu vou mostrar como é que prepara uma Guinness aqui, olha. Devagar. Como um homem. Eu sou um pouco descoordenado. Como é que fala descoordenado? Descoordenado. Eu vou deixar por um minuto. Ok. Tem que deixar um tempo a cerveja descansando. Um minuto. E depois colocar espuma. Ih, que da hora. Olha que da hora. Eu vi uns caras virando essa cerveja com Baileys, mano, também. Acho que eu vou fazer os dois. Vou tomar um e eu vou tomar com ele. It's called an Irish Car Bomb. An Irish Car Bomb. É... Uma bomba de carro irlandesa. Nossa, que legal! Acho que eu vou, né, mano? Falou! Uma bomba de carro. A bomba de carro. Então esse aqui é um Irish Car Bomb. Que tem que virar logo se não formam esses bagulhos aqui. Tem um Baileys aqui dentro Mas carai, tem que virar tudo? Eita parra! Que da hora, mano! Que gostoso! Perdemos a mão completamente já nesse stand-up trip Com três bagulhos pra virar o David, mano! Vamos que vamos! E aí Camila, como você tá se sentindo hoje? Hummm... Tá querendo! Camila acordou de ressaca, mano! Acordamos 8 horas da manhã, tava escuro ainda E agora a gente tá em Wicklow É isso aí, o Ricardo veio trazer a gente Chega aí, Ricardo! Valeu, mano! Aqui é o Rodrigo de Paulo Sport Na comandade de Wicklow E as partes que já... Isso aí, a gente veio conhecer o interior As partes bonitas aqui Hora da cidade, vamos, mano Voar drone, perder drone Fazer cagar, né? Quer não? Quer vomitar? Hummm... Talvez é de fogo Então vamos continuar, que eu também Mano, que lugar é esse, velho? Cara, esse lugar aqui é sensacional Esse lago é chamado Guinness Lake Ele é um... Um lago de cerveja Sim, sim Inclusive porque essa terra aqui é da família Guinness E a água é preta Como se fosse uma Guinness Que é muito tradicional A cerveja aqui na Irlanda Lá embaixo tem... Eles colocaram aquela areia Pra fazer o formato de uma espuma Como se fosse um copo de cerveja Com a espuma em cima Aham Esse é o Guinness Lake Nossa, mano, que animal, velho! Deve chamar assim também Porque você pula nessa água Você fica louco, tipo Frio Cheguei aqui na ponte do PS Eu te amo E PS é uma aposta Já gravava com a Camila Brava Como é que é agora? Não fale isso É muito lindo É a Camila subindo Ao invés de PS I Love Vai chamar só PS a gravação E vai pro Pronto Socorro Eu pedi pra galera parar o carro rapidão Porque, mano, tem uma torre Mó bonita aqui Parece da Rapunzel Rapunzel, joga os seus cabelos Nem fodeira, tá um puta frio Eu não vou abrir a janela Desse lago que a gente acabou de sair Foi o lago onde foi filmado O Coração Valente Tá vendo, Camila? Que que é a melhor peça? Eu te amo Ou Coração Valente? De nada, rapaz Que ano que é esse pub aqui? Um setecentos e sessenta alguma coisa Tem que dar um monte de dinheiro na placa Antes de Cristo? Esse aqui é um dos primeiros pubs aqui da Irlanda E é turístico É o mais alto É um pub muito turístico Mais alto? É o mais alto ano Existe o pub mais antigo Que é lá no centro da cidade É o Brazen Head E esse aqui é o Johnny Fox Que é o mais alto E a gente veio aqui Não tomou a Guinness Mas a gente comeu tanto Que a gente entrou no Guinness Principalmente Quase entramos no Guinness, né? Comemos pra caralho É muito legal aqui, cara Tudo antigas E mano, tudo louco Falei pra ele Eu só viro Se ele virar Aí ele falou Não, não vou fazer nada não Agora olha aqui, ó Desgraçado Só pra avisar que o Fábio já tá muito louco Quando ele começa a rir É que ele tá muito bem Pô mãe, era só uma foto de zoeira no Instagram Fica de boa Não vou mais beber Pode acreditar Tchau Tchau